Oi meu povo, do Nente Conto com a Ju e de volta com mais um vídeo para o nosso canal Galera, eu estava gravando aí, aliás, montando o vídeo Até, né, baixei para o YouTube, só que deu problema dos direitos autorais A música do Biel aí tem direitos autorais Então acho que só ele mesmo vai poder postar Ou pessoas assim que não esquenta esse negócio de direitos autorais ali para o vídeo De repente consiga postar Eu não consegui, aí eu tenho que tirar o som E a live dele que eu tinha preparado para mostrar para vocês A maioria está tudo com a música no fundo Realmente não deu para baixar para vocês, infelizmente Estava tão animada aí Mas eu separei uns trechos aí que foi assim o marco aí da live dele Que foi ele com o Alfredo, né, que o Alfredo é apaixonado pelo Biel E a Thaís, né, carregando, tirando água da piscina Para poder lavar a louça, né, que eles estão, o condomínio deles estão sem água E ela estava tirando a água da piscina E o Biel filmou e postou, né, ao vivo, né, galera No meio da live aí, dizendo que estava se tirando água da piscina Para lavar a louça E foi uma parte muito engraçada No finalzinho do vídeo, galera, tem ele aí mostrando a coreografia, né, da música aí E por fim, galera, é isso aí O pessoal estava com saudade de ver o casal junto E nesse vídeo aí vocês vão poder ver ele juntinho aí Com aquela alegria de sempre Que eles sempre, né, passam pra gente aí Tá bom? E aí, galera, se inscreva no canal Compartilha E bora pro vídeo Ah, e detalhe O Cartoloco também Se desculpando aí, né Por ter soltado aí Que o casal já estava de volta Mas é isso aí, Cartoloco Ele falou que era duas horas aí De podcast aí É muito tempo falando A pessoa vai, pai, e quando vê, já soltou E aí a gente perdoa você, Cartoloco Que a gente conhece E te ama muito Galera, beijo Fica com Deus E bom final de semana, hein Vocês adoram uma nichela, né Ninguém segura Ela sabe o que faz Desde cedo viu sua mãe Ai, meu Deus Lavando o prato com a água da piscina Olha isso não, velho Ó, quem vier comer em casa Saiba que os pratos são lavados Com a água da piscina É mentira, gente Tá fazendo pano na casa E ó Geral já sabe que tá faltando água aqui em casa, né Mas puta merda A gente quer tomar um banho e não tem água Lavar uma louça e não tem água A Thaís cozinhou com a água do galão E lavou o que ela sujou com a água da piscina Tem cabimento um negócio desse? Como é bom ver Bial e Thaís juntos Não queria ter contado Mas foi sem querer Foi tão sem querer Era duas horas de podcast Até falei com o Bial depois Ufa, eu não estou me sentindo mais tão mal Ainda bem É que do jeito que ela dança Balança minhas estruturas Sensação de bonança Com ela tô nas alturas Eu tô pronto pra pôr aliança Beijo lá embaixo da chuva Deixa eu cuidar dessa criança Me traz da madura É que do jeito que ela dança Balança minhas estruturas Sensação de bonança